Fala galerinha do Sons da Praia, estamos aqui de novo no Vila Gourmet E hoje eu estou com ela pessoalmente, ela que fez uma live comigo, bombou nossa live E a galera pediu pra gente fazer essa entrevista novamente com ela, ao vivo pessoalmente Não estamos com a máscara porque a gente está testado por Covid, não temos Covid graças a Deus Estou livre, nós dois estamos livres Mas hoje eu estou com ela, Giovanna Urana, essa é a explosão do sertanejo no litoral norte Ai, nossa, já é a explosão, pra mim eu já virei fã, agora conhecendo ela pessoalmente pela primeira vez aqui E eu gostaria que você contasse um pouco da sua carreira novamente pra galera Gente, olha, eu tenho dois anos de carreira, um ano e pouquinho E graças a Deus tudo aconteceu muito rápido, com a pandemia eu consegui me reinventar Eu tive um programa de rádio, que eu fui a colega de trabalho de Miguel, não é mesmo? E eu comecei cantando na realidade num karaokê, me viram ali cantando Aí um amigo da família me falou, faz um canal, aí eu fiquei tipo Tá, aí eu fiz um canal, ele me ajudou, deu tudo certo, uma produtora de São Paulo me viu E aí eu gravei single, e aí as coisas começaram a acontecer, comecei a fazer show Muita oportunidade, graças a Deus Uma pergunta básica, assim, né? Você disse agora que você se reinventou Sim Nessa época do Covid que nós estamos O que você fez pra se reinventar, né? Pra continuar sendo a Giovanna Urana que eu falei agora no começo Que é essa explosão aqui no litoral norte-região Eu não vou mentir pra vocês que primeiro eu fiquei doida, né? Eu surtei da cabeça, porque eu não sabia, não fazia ideia do que eu ia fazer E aí o que eu procurei fazer foi me aproximar do meu público na rede social Me aproximar de quem faz tudo acontecer De quem é fiel e tá sempre comigo E foi um presente, tem sido um presente muito grande Me aproximar de cada um que tá comigo Projeto de cover, fiz uma live de Halloween Que foi um sonho que eu ainda não acredito que foi comigo Então eu tô muito feliz, muito realizada Só coisa boa, graças a Deus É isso aí Galera, eu prometi pra ela que ia ser rápido Porque ela precisa comer Depois de um show maravilhoso que ela fez aqui Eu vou colocar um pedaço pra vocês Obrigada Nessa entrevista Pra mim é uma honra Prazer muito grande conhecer essa loira, né? Aqui em Caraguá O pessoal até brinca comigo Porque aqui em Caraguá tem a morena e tem a ruiva E lá em São José eu conheci a loira Agora eu tenho a loira também, né? Ah, isso aí As mulheres, né? As meninas superpoderosas As meninas superpoderosas, com certeza Mas é isso aí Giovana, queria te agradecer mais uma vez Obrigado Muito obrigada Estão te chamando já aqui Que eu tô vendo Obrigada pelo carinho, pelo espaço Deus abençoe muito Caraguá Vocês são minha segunda casa Eu amo esse lugar Muito obrigada por cada um de vocês que me acompanham Que tá sempre comigo Dá suas redes sociais E o telefone pra contato Quem quiser contratar Giovana Urano, né? Minhas redes sociais Arroba Giovana Urano Em todas as redes sociais É Giovana Urano Com dois N's E Urano igual o planeta E o telefone é o 129-8262-1979 É o da minha assessora Não chama Chama que sou eu Não é eu É isso aí Não vai achando que é ela não Que não é ela Tá bom? Obrigada, gente Obrigada pelo espaço, amigo É isso aí, galera Obrigado mais uma vez Tamo junto E acompanha aí o nosso canal Somos da Praia do Jota Vais E acompanha Arroba Giovana Urano também, né? Nas redes sociais Valeu Tamo junto Acordei uma boa vez Um ligado E o seu cheiro Embreinado Na minha roupa Só fica o resto Do seu beijo Na minha boca Você do colo E o coração Entrou na soca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desundou Com a sua ligação Perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parindo o seu colchão Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parindo o seu colchão Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você do colo... Eita pipoca A minha saudade É pro santo O rumo na vida Mas desundou com a sua ligação Perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parindo o seu colchão Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parindo o seu colchão Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parindo o seu colchão Chego apaixonado e sai lá e vendido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossa vontade E o sol parando nossa vontade E o sol parando nossa vontade Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Eu não duvido, eu já escuto os seus sinais Que tu viria com uma manhã de domingo E eu te anuncio no sino das catedras Tu vem, tu vem Eu já escuto os seus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os seus sinais Que tu viria com uma manhã de domingo Ela me fez comprar o carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender o meu galo Pra morar no condomínio fechado Que nem um tênis de presente Falou que a mentira não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sem você Aí não aguentei Falei o que o coração sente mais pra onde que o agulha Vá pro céu com o seu amor Deixa de ser pião de ouvir O meu violão é o meu violão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não tem amor que vá isso não Ela me fez vender o meu cavalo Ela me fez comprar o carro Meu Deus do céu Eu não deixe não Deixar de ser pião De ouvir moda o meu violão Não deixe não Não deixe não Largar do meu chapéu pra usar Olha só Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não tem amor que vá isso não Ela me fez comprar o carro No wallo eu que amava o meu cavalo Tá espalhando por aí que eu espiei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu espiei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca, anda bem doce E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não aparece sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu espiei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu espiei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Vou, 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 vou Ai meu Deus, me sentei Vou, pra onde foi você foi O seu futuro de amor Porque eu fiz em mim Eu não sei outra flor Com beleza e a cor Que tem você pra mim Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colibre Te espirando longe Vou pra te beijar Ah, eu quero ouvir Meu coração é regador de cor Meu coração é regador de amor Se legando, você vai amar Ah, 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 ah Vou, aonde foi eu vou O seu futuro de amor De amor O que é que eu fiz pra mim Eu achei outra flor Com a beleza e a dor Que vindo sempre Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez sal pra te matar Eu sou o seu colibre Te tendo aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de cor Se eu não, amor, cê vai amar Meu coração é regador de amor Se eu não, amor, cê vai amar Vou pra te beijar Eu sou o seu colibre Se eu já conheço Um dia Eu acho que eu estou no fundo de você Mas você não percebe Por quê? Eu estou no fundo de você Eu estou no fundo de você Eu estou no fundo de você Mas você não percebe Por quê? Eu estou no fundo de você E vejo uma história E de qualquer coisa Gosto de ouvir sua voz E olhar teus olhos tão lindos Se eu deixe um abraço Ou um beijo com roupa A minha era cru Tudo que eu mais queria Mas como sempre, o amor não deixa muito Queria poder dizer Te quero Te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Agora está você Eu Te juro Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Eu chorei por você Mas que acabo com a minha vida Você me faz um beijo sem sair da porquê Vem disso comigo Eu me deixei Eu me deixei com a mente a você Tudo que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é nada Você não sabe o que é amor Acha que é só a mente ficar Ficar, ficar, ficar Se rolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar no sorridão De mão em mão Assim como você E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra Enquanto eu chorei por você Pode chorar, meu amor Chove, chove Chove quando você some Chove, chove amor Quando se esconde Chove, chove Te querer Chove, chove em você Chove quando você some Chove, chove amor Chove quando se esconde Chove, chove de querer Chove, chove Em você Só eu e você Chove, eu e você Chove, chove Boa vez a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa vez a flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amado de outra boca, lembra-me do sabor Boa vez a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece E vai, boa vez a flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amado de outra boca, lembra-me do sabor Chora, me liga e implora pelo meu amor Chora, me liga e implora pelo meu amor Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Me pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra me ativitar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, o paixão de uma noite que o áudio tem fim Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim, você me tem nas mãos Só que você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora pelo meu amor Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Chora, me liga e implora pelo meu amor Quero ouvir, me pede Quem sabe eu vou te salvar Mais um, bora Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Esse capo e pouco que eu tô cantando pra gente